As equipes do delegado Hernani Pérez Vaz e do delegado Clayson Rodrigo Breni trabalharam em conjunto para solucionar dois crimes. Na semana passada, um grupo foi preso com 5 quilos de craque e 6 mil reais. Um dos homens, Luiz Fernando de Carvalho, também é suspeito de uma tentativa de homicídio. Nesta segunda-feira, ao fazer uma vistoria em um dos carros dele, os policiais encontraram 21 mil reais e um revólver calibre .38. Na manhã de hoje, quando deu uma vistoria mais minuciosa nos veículos que foram apreendidos, a equipe de combate ao tráfico acabou por localizar, escondido no banco do passageiro, no forro do banco do passageiro, essa quantia de 21 mil reais em notas miúdas, poucas notas de valor mais alto e também uma arma de fogo calibre .38 com numeração raspada que estava municiada com seis cartuchos intactos. Possivelmente, o dinheiro encontrado no carro seria utilizado para pagar a droga encontrada na semana anterior. Somado com os outros seis mil, o montante total de aproximadamente 27 mil reais, poderia servir como pagamento de parte do entorpecente que ele estaria recebendo naquele momento. Mas isso ainda não foi confirmado. Luiz Fernando é o suspeito de tentar assassinar Jaciel Souza Costa no bairro Jardim IP. Através da arma que bate com a descrição feita pela vítima, as investigações devem prosseguir. Na segunda-feira, a gente representou pela prisão temporária e mandados de busca e apreensão, tanto na residência do suspeito quanto da família dele, da mãe dele. Então, considerando esse contato que nós tivemos com a delegacia de tóxicos, aguardamos com o mandado de prisão em mãos, eventual abordagem na tentativa de apreender droga e dinheiro. E hoje, nós demos o cumprimento aos dois mandados de busca e apreensão. Não encontramos nada ilícito até o momento. Nós já afindamos as diligências. E agora, nós vamos fazer a oitiva do preso. O acusado estava preso no presídio de Andradas e agora será ouvido para dar continuidade ao processo. Falta ainda fazer o interrogatório do acusado. E nós vamos intimar também as testemunhas que reconheceram, inclusive, uma arma de fogo inoxidada, muito parecida com essa que foi apreendida. Então, a vítima fará também, a testemunha fará o reconhecimento da arma para ver se a reconhece como sendo utilizada no crime.